Se você quiser relatar o que marcou de resultado. O que me marcou bastante assim, uma foi a situação no meu pai, que ele fez uma cirurgia do coração, colocou pontes à ferna, várias coisas. E ele me via muito inchado, com muitas dores nas pernas. E aí eu comecei a fazer reflexo nele. E assim, teve uma melhora tão grande. Eu achei que até ele não fosse gostar, porque meu pai é meio... Assim, não liga pra muita coisa dessa parte da saúde. Eu acredito muito. Era uma diferença tão enorme de... Quando eu começava, na hora que eu terminava, de ver as pernas não estar inchadas mais, ele mais calmo, sem dor. E aquilo era muito gratificante. E aí eu chego lá e ele fica assim, você não vai fazer reflexologia hoje? Ele que pede. Você vem fazer reflexo, não vai te visitar. Aí ele fala assim, nossa, precisa marcar um horário. na agenda, porque eu também quero. Eu também preciso. Vou ter que começar a pagar. E tem uma situação também de uma moça, que ela me procurou, ela não virava o pescoço. Era travadinha, sabe? E aí eu comecei a fazer os protocolos da reflexologia. Comecei com o básico mesmo, coluna, alongamento, relaxamento. Protocolo chave. Isso. E aí ela levantou, na hora que eu terminei, ela levantou, ela mexia. O pescoço ela virava, ela falava assim, meu Deus, que coisa infeliz. Que eu fiz. Aí ela falava assim, o que você fez? Eu só fiz reflexologia, só ative alguns pontos para melhorar. E assim, foi imediato, na primeira sessão. E aquilo, assim, é tão gratificante, né? De ver a pessoa bem. E ela já saiu falando para todo mundo. E hoje eu atendo ela até hoje, né? Já faz mais de um ano, mais ou menos, que eu atendo ela. Ela não fica sem. Porque agora é preventivo. Preventivo.